A catástrofe no Rio Grande do Sul veio acompanhada de um dilúvio de desinformação. Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro decidiu mapear os temas e os disseminadores dessas mentiras. E chegou a alguns resultados surpreendentes. E outros, nem tanto, né? Vamos combinar? Vamos ouvir as informações com a Sofia Labanca. Quero só ver. Boa tarde, Sofia. E aí? Boa tarde, dona Ana. Surpresas nessa pesquisa? Olha, teve umas coisas que me surpreenderam, outras já era pra lá desesperado, né? Vamos lá. Isso aí foi uma pesquisa que foi divulgada no último dia 15, 15 de maio, do NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que eles fizeram? Eles basicamente fizeram monitoramento das redes sociais entre o dia 27 e dia 10 de maio. Ou seja, coisa bem recente. Vendo aí as principais narrativas e desinformações, etc., sobre o Rio Grande do Sul. Vamos começar pelas coisas que teve aí algumas surpresas pra mim. Quais foram... Não, vamos fazer uma experiência. Diga, oito temas. Quais foram os principais temas de desinformação sobre o Rio Grande do Sul? Caraca! Bloqueio de donativos. Boa! Nossa, o pior quiz show do mundo. O que mais? Pô, não sei agora. O que mais que teve? Vamos lá. Então vamos lá pro relatório. Vamos, vamos, vamos. Coloca aí na tela. Coloca aí na tela. Primeiro aí, ó. Enchentes no Rio Grande do Sul. Podemos ir direto lá pra sexta página. Sexta slide. E daí lá a gente já vai ver quais são os principais. Aí, ó. Esse aí mesmo. Um. Lula não está comprometido com as vítimas das enchentes. Aqui a gente pode lembrar deles falando que ele tava torcendo pro Grêmio e pro Inter, ignorando a calamidade, aquelas coisas lá. Nossa. Dois. Marina atribui injustamente a culpa da tragédia a Bolsonaro. Confesso que esse chegou pouco em mim. É, eu não peguei muito isso, não. Três. Starlink é a única internet que está auxiliando nos resgates. Essa eu vi. Isso aí, esse aí foi forte. Esse aí foi forte. O pessoal dizendo, ai, os pessoalistas querendo proibir a Starlink. Quatro. Show de Madonna recebeu recursos que deveriam ir para o Rio Grande do Sul. Nossa, esse foi. Esse aí teve gente já juntando, colocando a janja no meio. Isso. Já teve o Pablo Marçal dizendo que aquilo lá era um ritual satânico pra oferecer. os corpos das vítimas ao diabo, né? É, aí juntou um pouquinho com o primeiro, né? Pra dizer assim, ah, não, olha, Lula não tá comprometido. A janja tá lá no show da Madonna, sabe? Já inventou, já vai juntando as coisas, né? Exato. Cinco. O governo está impedindo que as noções cheguem às vítimas. Aí, o que você tinha falado, e aí a gente lembra, ah, porque estão exigindo nutricionista, estão exigindo nota fiscal, né? Teve todo aquele lá. Sexto. As chuvas são um castigo de Deus. Esse aí, a gente chegou a noticiar aqui no Meteoro, inclusive, de gente dizendo, ah, porque tem muito terreiro no Rio Grande do Sul, é por isso que foi lá esse desastre. Que ódio, que ódio disso. Juntando o jacacismo religioso já no meio, né? Sétimo. As tragédias foram planejadas por globalistas. As antenas Harp, eu tinha esquecido disso. A antena Harp. Falamos disso ontem. Passou dois dias lá no meu treino em tops, aparecendo pra mim as benditas as antenas Harp. E último. Figuras de direitos estão ajudando mais do que o governo. Aí a gente lembra deles falando que o Gustavo Lima estava ajudando mais do que o governo, o que o Luciano Hang estava mandando mais aeronaves do que as forças aéreas e tudo mais. É, a gente viu bastante disso. Vimos, né? Infelizmente, a gente viu bastante. Mas e quem, Ana? Quem são as pessoas que estão divulgando essas fake news? Quem vocês acham que são essas pessoas? Aí, vamos lá. Eles também trouxeram uma lista de nomes. Onde que tá? Número 1. Pra baixo? Página 17 começa. Página 17 começa. Número 1. Pablo Marçal. Uhul! Aí! Pablo Marçal. É por ordem, assim? É tipo o primeiro lugar? Aham, Pablo Marçal, que foi lá aquele que veio com toda aquela história das notas fiscais. Começou com ele, show da Madonna, falou disso também. Palmas aí para o profissional. Né? É, número 2. Descendo duas páginas ali. Michelle Dias Abreu. Essa aí apareceu aqui no Meteoro. Ela é uma influenciadora bem forte dentro dos evangélicos e foi essa aí que veio com a história de que foi por cá a punição por causa de Macumba, sabe? Uhum. Puts. Próximo ali, número 3. Eduardo Bolsonaro. Êêêê! Opa! Chegou lá na linha. Ele tá escrito ali, deputado federal, né? Tá na lista dos maiores disseminadores de notícias falsas sobre a desgraça do Rio Grande do Sul. Que bom, hein? Que bom. Pois é. Esse aí veio com fake news, por exemplo. Foi ele que popularizou, né? Não foi ele que criou a fake news, mas foi ele que disseminou a fake news, por exemplo, de que o governo tava pedindo a raiz, né? Olha, estão segurando os botes salvavidas por causa de a raiz. Quarto, Leandro Rochel. Hum! Aquele cara... Eu não consigo ver o nome dele, não lembro a de churrasco, desculpa. Mas é o cara de churrasco. Esse aí é o cara que falou aí, fazendo coro lá com a segunda, de que a tragédia no Rio Grande do Sul começou por causa de uma crise moral e espiritual. E também da Madonna. Cara, sério. Número 5. Opa! Temos mais um político, o senador Cleitinho Azevedo. Olha! Senador, o senador, o senador, o senador, tá na lista. Senador, esse aí é outro que veio com... que tão impedindo as doações de chegar, segurando o caminhão, etc. Esse aí também. E, em último aqui, último, mas ainda um dos grandes divulgadores, Victor Sorrentino. Esse aqui apareceu no Meteoro também. Eu que fiz o corte desse aqui, que é o cara que falou que a Anvisa não tava deixando entrar remédio. Ah! Eu ouvi a notícia falsa, mas não sabia que era... que tinha... É, esse aí, Victor Sorrentino. E esse aí, Ana, ele já é figura marcada no bolsonarismo, que foi isso. Talvez você lembre dessa notícia. Lembra de um médico bolsonarista brasileiro que foi preso no Egito por assédio sexual, uma vendedora? Hum... É esse aí. Você tá brincando. É esse mesmo cara aí. Quando a gente fala do pacote completo, né? É o pacote completo. Exatamente. E ele era cloroquiner, deixar bem claro. Ah! Por suposto, né? Lógico, lógico. Óbvio, né? Óbvio, óbvio. Médico bolsonarista, óbvio. Óbvio. Mas aí, Ana, então a gente tem aí os maiores influenciadores. E daí, assim, outras coisas que vai destacar aí nesse relatório é muito agradecimento a Elon Musk, tem aparecido bastante, muito negacionismo climático, mesmo sem citar a tragédia, tá rolando muito negacionismo climático. E daí, um outro ponto que daí eu queria destacar aí no relatório, daí a gente pode ir para a página 35, Anúncios Fraudulentos. Eu vou estar rolando aqui por um segundo. Eu entendi o Elon Musk. É, essa é a parte que vai falar dos agradecimentos aí no Elon Musk. Que página que era isso aí? A gente não precisa entrar nos níveis de detalhes. Anúncios Fraudulentos. Mas vejam, vejam esse relatório. É muito bom. Vai lá para a página 35, Ana, que a gente vai ver dos anúncios fraudulentos. Eles vão contar para a gente que teve 351 anúncios fraudulentos realizados por 186 anunciantes. E daí a gente tem aqui alguns detalhes. Isso principalmente no Meta, né? Facebook e Instagram. Tem aí, ó, esse primeiro que é pedindo doação e daí eles usam ali debaixo. Tá pequenininho, fica difícil ver. Mas tem ali Movimento Solidário e daí tem duas logos embaixo. É logo da Associação Pessoal da Caixa Econômica Federal e da Federação de Associação Pessoal da Caixa. Mas não tem nada a ver. Eles usaram as logos para validar, sendo que não tem absolutamente nada a ver com essas federações, com essas associações. O outro ali, tá vendo o Davi Brito? É uma conta falsa. Não tem nada a ver com o Davi Brito do BBB24. E se você vai descendo para as outras páginas, você vai ver que tem anúncio falso com o logo da Choquei, sendo que não tem nada a ver com a Choquei. Site falso se passando pelo Vaquinha, aquele site de financiamento coletivo que não é do Vaquinha. Vários desses tipos de anúncios falsos. Caraca! E usados aí para tirar dinheiro de gente que está tentando doar. A verdade é essa. E daí o relatório vai destacar muito bem que ganha dinheiro com isso quem está por trás desses anúncios falsos. E ganha dinheiro com isso a própria meta. Isso é anúncio pago. Isso é anúncio pago. Ah, então por que será que as plataformas não têm interesse em coibir fraude, coibir notícia falsa? Por que será? Por que será que eles também estão lucrando? É, você acha? Você acha que eles estão tirando algum lucro disso? Não sei, me passou essa ideia pela cabeça? E daí, Ana, o que eu queria destacar do relatório era isso. Eu vou pedir para você colocar na tela de volta e daí na última página só para a gente dar crédito aos pesquisadores que fizeram isso. Porque eu creio que é justíssimo. Eu citei como o NetLab, o Federal do Rio de Janeiro, mas tem pessoas por trás, não é só o grupo. Então, está aí a Débora Salles, a Mari Santini, que são as pesquisadoras responsáveis e toda a equipe. De verdade, gente, eu tenho esse relatório completo disponível no site da NetLab. Eu recomendo bastante a leitura, tem muita informação interessante aí. Eu só estou trazendo os pontos que mais me chamaram a atenção. Muito bom, Sofia. Nossa, muito bom o trabalho da pesquisa, o relatório. E muito bom que a gente possa trazer aqui e mostrar isso, né? Eu sei que muitas vezes, né, para uma galera que está comprometida aí com a loucura total, vê um negócio desse e fala, ah, mas esses pesquisadores são comunistas ou alguma coisa assim, né? Mas ainda assim é muito importante que a gente mantenha o contato com a realidade. Entende? Que a gente continue sabendo o que é real, por mais que a gente ainda tenha um terreno muito grande para percorrer com a galera que, diante, um fato diante do nariz, não consegue enxergá-lo, né? Uhum, exatamente. Muito bom. E aí, temos mais alguma coisa, assim, para... Vamos para o Clube do Fim? Vamos. Ah, não está com uma cara? Estou com medo. Vou tirar aqui o scroll até... Em 3, 2, 1, Clube do Fim! Clube do Fim, este momento... Eu estou... Estou com problemas com as minhas palavras. Eu vou falar este momento gostoso, mas tem o tempo que eu... Não é exatamente gostoso, né? É que a gente está falando do Elon Musk, Ana, que eles agradeceram muito ao Elon Musk, né? Esse paladino da liberdade de expressão, da tecnologia. Imagino que ele não vai se importar com o fato de usarem essa tecnologia, essa liberdade de expressão para fazerem mais artes. Ah, não, eu tenho certeza que ele não vai se importar. Antes de mostrar as artes, eu quero agradecer não ao Elon Musk, mas ao Luiz Dantas. Bem-vindo ao Clube do Fim. Nosso clube de canais. Onde você pode ajudar a salvar o meteoro da extinção. Mas agora, você também pode receber coisas como essa. Que vocês vão ver agora. Eu vou até aproximar, ó. São os paladinos da liberdade de expressão, Ana. Como é que... A gente respeita a liberdade de expressão, então a gente usa essa liberdade de expressão para divulgar esse tipo de trabalho. Eu vou ter pesadelo, Sofia. E eu gostei que nos comentários, eu não sei como é que está a ordem aí no seu. Porque sempre aparece primeiro os comentários de quem a gente segue, né? Mas no meu primeiro comentário que apareceu foi do Bruno Sartori. Ah, aqui não está. Ah, está aqui. Eu vou abrir o... Ah, já está aqui o comentário. Eu ia abrir, já não vi que estava ali já. Seria uma pena se alguém os colocasse numa deepfake. Seria uma pena, Bruno. Uma pena. E aí, será que a regulação das mídias e da inteligência artificial vem agora? Será? Fica aí o questionamento. Muito bem feitas as imagens, né? Um uso, assim, bastante fino da inteligência artificial. É justo, né? Quem com fake fere, né? Às vezes com fake é ferido também. A única... Minha única restrição é que o Elon Musk não está, assim, muito realista. Porque ele não é, assim, apessoado. Né? É realmente... Não, isso é um Elon Musk idealizado, né? Vamos combinar. Concordo. Tinha que ser um pouquinho, né? Encerramos? Encerramos antes que eu tenha que ver mais uma imagem dessas e acabar com o meu psicológico. Meu psicológico não está bom, não, Sofia. Vamos lá, chat. A gente volta aqui em instantes. Elon Musk e Zuckerberg na banheira não são reais e não podem me machucar. Tchau. Tchau. Obrigado.